E aí pessoal, o Suryau Portes aqui, olha só, nessa aula eu quero te ajudar a responder uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias aqui no meu canal no YouTube, que é a seguinte Quanto tempo eu vou levar para me tornar consistente na Bolsa de Valores? Nessa aula eu vou te mostrar o que você precisa fazer para se tornar consistente o mais rápido possível porque hoje eu tenho alunos que se tornam consistente em menos de 30 dias em questão de dias você já pode estar se tornando consistente apenas seguindo o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo E aí Antes de a gente começar, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube Clica no botão aqui embaixo para se inscrever, aproveita e também já clica no botão para deixar o seu joinha aqui no vídeo porque cada vez que você curte, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas Então se tem alguém procurando pela resposta para essa pergunta, a pessoa vai encontrar esse vídeo a partir do momento que você curtir essa aula Então olha só, qual seria então a resposta para a pergunta de quanto tempo leva em média para uma pessoa se tornar consistente na Bolsa de Valores? Para que você se torne consistente, a única coisa que está separando você de chegar e chegar nos resultados positivos e consistentes que você está procurando hoje é isso daqui É o tempo que você leva para encontrar uma estratégia lucrativa Porque olha só, digamos que você está começando hoje no mercado E se você for como eu, era quando eu comecei Você provavelmente está fazendo a mesma coisa que eu fazia Que era o seguinte, eu ficava pulando de estratégia em estratégia Eu encontrava uma estratégia hoje e eu testava e via que não dava certo Amanhã eu testava outra coisa, também não dava certo Na quarta-feira eu testava uma outra estratégia e eu tinha um resultado Na quinta-feira eu botava a mesma estratégia em jogo e o resultado não aparecia Então eu ficava pulando de estratégia em estratégia Até que chegou uma hora que eu encontrei aquela que me gerava retornos com consistência Se você está fazendo isso hoje, se você está pulando de estratégia em estratégia De ativo em ativo, começa operando hoje em mini índice Começa depois operando mini dólar Depois decido operar mercado forex Depois eu vou para as binárias Se você faz isso, o que está te atrapalhando a não conseguir a sua consistência É o simples fato de você ainda não ter encontrado aquilo que realmente funciona Porque olha só, se eu te falasse hoje quais são as estratégias que os maiores traders do mundo Os maiores investidores do mundo, os traders de elite utilizam todos os dias Se eu te passasse todo o setup, toda a configuração da estratégia Todo o momento certo de analisar o gráfico e apertar o botão para você entrar nas suas operações Você não acha que você teria o mesmo resultado das pessoas que hoje têm sucesso na Bolsa de Valores? Então não tem um tempo médio de quanto tempo leva para você se tornar consistente E sim o que vai levar você a encontrar essa estratégia Se eu te coloco hoje de frente com as estratégias que eu utilizo pelos últimos 8 anos Você vai se tornar consistente a partir de hoje Você só vai estar aplicando a mesma coisa que eu tenho aplicado Então o tempo que leva para você encontrar essa estratégia É o que está demorando para você se tornar consistente Isso é o que faz a diferença Tem pessoas que ficam com consistência em 30 dias Por quê? Porque elas encontraram depois de 30 dias uma estratégia que dá certo Tem pessoas que logo na primeira semana já começam a ganhar dinheiro Por quê? Porque na primeira semana elas tiveram a sorte de encontrar uma estratégia que dá certo Tem pessoas que levam um ano se procurando e nunca encontram aquilo que gera consistência Porque elas ainda não chegaram naquilo que dá certo Por isso que nesse canal aqui e principalmente durante a semana do Trader de Elite Eu tenho te mostrado tudo o que eu tenho aplicado E que realmente gera consistência na Bolsa de Valores Só para te dar uma ajuda um pouco mais rápida durante essa aula ainda Dá uma olhada nessa estratégia Esse daqui então é o gráfico do mini índice do dia de hoje, 28 de junho Se a gente for pegar somente a abertura do mercado, seria das 9 até as 12 horas Exatamente aqui Se a gente for ver quanto que o mercado movimentou somente nessas 3 horas O mercado abriu aqui, subiu 640 pontos Lá de cima até aqui embaixo, desceu mais 790 pontos Se você for somar isso, você vai ver que é praticamente 2 mil pontos E como você viu agora, se você estiver operando com 5 contratos Você vai precisar ganhar apenas 100 desses pontos Para poder gerar os seus 100 reais de lucro diário Além disso, se você está operando com 3 contratos Apenas 170 pontos já garantem para você os 100 pontos diários Só que tem uma coisa Como que efetivamente você faz para poder gerar essa pontuação diária? Uma das estratégias que eu mais gosto de operar Que eu já expliquei diversas vezes aqui nos meus vídeos do YouTube É uma estratégia muito simples que qualquer iniciante consegue implementar Mesmo que esteja logo no primeiro dia de pregão Que é a estratégia chamada Candle de Força Se você me conhece, você já me viu falar isso diversas vezes Se você está me conhecendo hoje, se esse é o primeiro vídeo meu que você está vendo O Candle de Força nada mais é do que uma vela grande Por exemplo, aqui a gente tem uma vela de força verde E você percebe que logo após essa vela fechar, o mercado começa a subir Aqui a gente tem uma outra vela verde grande também Aqui também E aqui tem duas na sequência Logo na abertura de hoje do pregão A gente tem esse Super Candle de Força Verde Se você observar quanto que o mercado andou Se movimentou após essa vela fechar Você vai ver que foi 270 pontos Então essa técnica é muito simples E é claro que existem técnicas muito mais avançadas E muito mais aprofundadas Para que você possa operar na abertura do mercado Nessas três primeiras horas do dia É onde você vai encontrar maior oscilação E mais chances de acerto Porque você vai encontrar muitas oportunidades de entrada Com base em análise gráfica E com base em price action Então olha só Durante essa estratégia você percebeu duas coisas É importante que você defina a janela do dia que você vai estar operando Primeiro É importante que você opere durante a abertura do mercado Porque é o melhor horário para você operar É na abertura que tem as melhores oportunidades de entrada Os melhores trades Mais volatilidade Mais volume E com isso você consegue fazer trades mais consistentes Mas não importa você estar no melhor horário do dia Se você não estiver aplicando a melhor estratégia do dia Por isso que essa estratégia Que eu te mostrei agora nesse vídeo Você pode aplicar tanto no período da manhã Como em qualquer outro ativo que você esteja operando Seja no mini índice No mini dólar Em qualquer ativo Só basta você definir aquele ativo que você mais gosta de operar E operar com base nessa estratégia Nesse horário que eu te mostrei Faça isso que você vai ver que os resultados vão começar a aparecer Aí para você também Com maior facilidade E maior certeza Antes de a gente fechar essa aula Eu quero te convidar para se inscrever aqui embaixo Clica no botão para se inscrever E eu te vejo na próxima aula Valeu E aí E aí E aí E aí